Eu tive a oportunidade de conhecer e assistir a essa palestra da Natália no lançamento. Essa foi a primeira obra da editora Aruanda e agradeço também o apoio da Aline, que é responsável pela editora, que fez essa ponte, essa parceria, disponibilizou os livros para que a gente pudesse estar vendendo hoje e a Natália vai falar sobre a pesquisa dela. A importância dessa obra dentro da Umbanda, existe o dogma que a religião de Umbanda não tem estudo. E aí, na conta e a mão disso, a gente tem essa obra de Léo de Souza dos anos de 1930. E a Natália vai fazer todo o recorte, todo o contexto histórico dessa ocasião, o aspecto da intolerância religiosa que já acontecia nessa época e o quão contemporânea é. É uma linguagem, o livro é uma linguagem simples, diretiva e muito rica para quem gosta de Umbanda, de conhecimento. A gente cabe lembrar que a Umbanda, apesar de hoje ainda ser uma religião que está um pouco à margem e está num constante crescimento dos anos de 1990 para cá, a Umbanda figurava as primeiras páginas do jornal. E é o que a Natália vai falar sobre o trabalho de pesquisa dela no dia de hoje e como que a Umbanda era vista nesse período. Então, a Natália está contigo agora. Agradeço a presença dela, agradeço a editora do Umbanda. Muito obrigado. Seja bem-vinda, Natália. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de me apresentar. Meu nome é Natália Fernandes de Oliveira. Eu sou mestre em História Social da Universidade Federal Provinense. Eu defendi a dissertação intitulada Repressão Policial de religiões de matriz africana no período do Estado do Ombro, entre 1937 e 1945 e também sou professora de História e Sociologia da Rede Estadual de Ensino. Atualmente, eu atuo no município de São Gonçalves, no Instituto de Educação Cléia da Nancy. E eu gostaria de iniciar, assim, agradecendo primeiramente a presença de vocês e agradecendo também o convite do Felipe Brasil. Eu fico sempre muito feliz de ter a oportunidade de falar a respeito da minha dissertação e também do trabalho feito com a obra do Leão de Souza. Primeiramente, assim, sobre o projeto que a gente participou, né? Em relação à obra O Espiritismo, a Magia e Sete Linhas de Umbanda, eu fiquei muito contente de poder participar dessa pesquisa porque ela dialoga diretamente com o que eu pesquisei, o que eu pude pesquisar na academia no meu período de mestrado, né? E, segundo, porque fala sobre Umbanda, que é, particularmente, um interesse muito grande da minha parte, é um espaço no qual atualmente eu me identifico bastante, né? E onde eu me encontrei, de certa forma. Então, assim, só para a gente iniciar um pouquinho. Como eu falei, a obra do Leão de Souza, na verdade o nome dele é Antônio Eliezer Leão de Souza, intitulada O Espiritismo, a Magia e Sete Linhas de Umbanda, ela é uma obra extremamente rica, ela é extremamente profunda e a gente pode olhá-la de diversos, né? De diversos prismas e por diversas perspectivas. Então, a apresentação que eu montei hoje, ela é uma apresentação sobre o meu olhar, né? O meu olhar sobre a obra do Leão de Souza. Lembrando que na época do mestrado, como eu falei para vocês, eu defendi a minha dissertação a respeito da repressão policial às religiões de matriz africana. Por que eu estou chamando a atenção disso? Primeiro, porque eu entendo a Umbanda enquanto uma religião de matriz africana e eu sei que isso é um debate, né? Dentro das pessoas, dos praticantes da religião e também no mundo acadêmico. Então, tem pessoas que defendem que a Umbanda, ela é uma religião de matriz africana, tem outras pessoas que não defendem isso e isso também faz parte um pouco do contexto no qual essa obra do Leão de Souza, ela foi escrita, ela foi construída, ela foi pensada, né? Eu sei que está aparecendo muitas informações, informações soltas, mas em algum momento elas vão começar a fazer sentido. E aí, como eu falei, eu olho a obra do Leão de Souza a partir do viés, né? do interesse, do objetivo de entender como que esse autor, ele consegue escrever sobre a Umbanda, né? Dentro de um cenário que não era nada positivo, nada aberto, digamos assim, né? Não era um espaço onde a Umbanda era acolhida, né? E aí, pensar também o que essa obra do Leão de Souza, ela traz para essa questão da repressão policial. Mas antes de chegar nesses pontos, eu acho importante a gente apresentar o autor, né? Porque por trás dessa obra, digamos assim, tem um autor e esse autor, um pouco da trajetória desse autor, na verdade, nos explica muito por que que ele chega, né? Por que que ele escreve sobre a Umbanda na década de 30. Então, o Antônio Eliezer Hilal de Souza, ele, na verdade, ele é do Rio Grande do Sul, ele nasceu em Santana de Livramento, se não me engano, e aí ele começou a atuar enquanto jornalista em Porto Alegre e depois ele vem para o Rio de Janeiro e ele consegue, dentro do jornalismo, construir um destaque e ele atua em dois periódicos que são extremamente importantes e tem uma relevância também dentro do Distrito Federal na década de 20, no início, na verdade, do século 20, que são os jornais À Noite e o Diário de Notícias. Então, ele consegue uma projeção dentro desses dois. Na verdade, ele atua em outros periódicos, mas esses são os periódicos que a gente encontra com mais recorrência, assim, na biografia dele e em pesquisas, inclusive, de outros autores que falam a respeito da vida dele. Então, ele atua nesses dois periódicos. E aí, dentro da sua atuação como jornalista, ele vai conseguir, conseguir não, mas na verdade ele vai ter contato com o Bamba, mais ou menos em 1924, quando ele escreve uma série de artigos para o periódico, se não me engano, À Noite, que ele estava trabalhando à noite na época. Então, ele escreve uma série de artigos para esse periódico, para esse jornal, sobre o fenômeno mediúnico. Então, o que ele está pesquisando? Nesse primeiro momento, enquanto jornalista, ou seja, ele não era adepto, ele não conhecia o Bamba, ele não entendia muito bem da ritualística, da crença, da religião em si. Então, ele, quando ele tem contato com o Bamba, ele tem contato com o Bamba dentro dessa curiosidade jornalística. E ele quer entender o fenômeno mediúnico. Então, ele começa a pesquisar como que funciona a mediunidade nesses centros. E todos os rituais, ritualísticas e tudo que, de alguma forma, fala sobre mediunidade. E ele vai fazer isso em casas espíritas, terreiros de um Bamba e Candomblé. Então, ele vai abranger a gama dele de alcance, digamos assim, quando ele escreve essa primeira série de artigos dele, é muito maior do que num segundo momento, porque as preocupações dele são outras. E aí, quando ele faz essa série de reportagens, ele conhece a tenda Nossa Senhora da Piedade, que é a primeira tenda de um Bamba, a primeira casa de um Bamba que a gente tem conhecimento, que surge no município de São Gonçalo, no bairro de Neves, e que é fundada pelo Zéio Fernandino de Moraes. E, quando ele conhece essa tenda, ele começa a ter contato, ele começa a ter interesse, na verdade, pela Umbanda. E ele é iniciado através do Zéio Fernandino de Moraes. E, em 1924, ele conhece toda a ritualística, toda a liturgia, todos os conhecimentos da Umbanda através do Zéio. Então, em 1924, ele começa a ter contato com Umbanda e ele começa a se entender enquanto Umbandista. Então, essa personagem, que no início era jornalista, estava lá com um interesse extremamente distanciado, digamos assim, talvez em tanto acadêmico, mas profissional, ele tem essa oportunidade de se encantar pelo objeto de pesquisa dele, por aquilo que ele está observando, por aquilo que ele tem curiosidade. E, ao se encantar, ele começa a se tornar efetivamente um praticante, um membro através do Zéio Fernandino de Moraes. E, em 1933, ele, em 1918, desculpa, se deu uma por lá, mas em 1918, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, que é o guia do Zéio Fernandino de Moraes, o primeiro, ele pede para que o Zéio abra novas casas, se não me engano, sete casas, e uma dessas sete casas, que é a tenda da Nossa Senhora da Conceição, ela, em 1933, ela vai acabar sendo a tenda que tem o Leal de Souza como liderança. Então, assim, pensando só na trajetória pessoal dele, né, ele não tem nenhum envolvimento com a religião, ele nem entende muito bem o que está acontecendo, digamos assim, né, porque ele está ali tentando, quando ele vai buscar esses fenômenos mediúnicos, entender a mediunidade, como é que funciona a mediunidade, principalmente nos centros, ele não tem contato nenhum, ele está tentando entender o que que acontece. E aí, depois, ele já é um membro, e mais do que um membro, ele é um diretor, um presidente de uma das sete casas fundadas pelo Zéio Fernandino de Moraes. E por que talvez eu esteja falando tanto na ligação dele com o Zéio? Porque é realmente importante, até, para as pessoas que pesquisam a biografia do Leal de Souza, né, demarcar que ele teve esse contato, que ele teve essa orientação, essa formação pelo Zéio, né. E, em 1933, ele se torna, como eu falei, o presidente da tenda Nossa Senhora da Conceição, e é dentro desse contexto da vida pessoal do Leal de Souza que ele escreve o livro que a gente está apresentando para vocês hoje, que é o Espiritismo, a Magia e o Sete Língios de Umbanda. Então, assim, né, é... Para o Leal, é um livro completamente diferente do que ele tinha escrito anteriormente. E aí, só para deixar claro, que eu acho que eu não consegui deixar claro. Em 1924, quando ele faz a série de artigos sobre a mediunidade, né, os fenômenos mediúnicos nos centros e terreiros de Umbanda e Calomblé, ele vai pegar todos esses artigos, porque ele faz o seguinte trabalho, né, ele escreve as reportagens, conforme ele vai visitando essas casas, esses centros, ele vai publicando esses periódicos. É quase instantâneo. Então, assim, ele visitou uma dessas casas num dia e a reportagem está na mesma semana no jornal. E depois que ele faz toda essa série de reportagens a respeito disso, ele consegue compilar, juntar tudo e fazer uma publicação, fazer uma obra. Então, em 1924, lá atrás, quando ele tem contato, né, da primeira vez com a Umbanda, ele consegue organizar todas essas reportagens que ele faz depois. E aí, ele publica esse livro e o livro se chama No Mundo dos Espíritos. Esse é o primeiro livro que o Léo de Souza, ele escreve falando sobre religião, religiosidade, porque ele já tinha escrito outros livros, ele é um jornalista, mas ele não é só um jornalista, na verdade, ele é um homem muito multicassetado, digamos assim, porque ele atua em várias frentes, mas principalmente na área das letras. Então, ele é jornalista e escritor, e ele já tinha, isso na década de 20, ele já tinha mais ou menos uns quatro livros publicados, só no Distrito Federal. Então, assim, só para vocês terem uma noção de como que ele era uma pessoa, inclusive, influente, né, uma pessoa que tinha uma certa influência, ele fazia parte das rodas de grandes literatos da época. Então, assim, ele não era uma pessoa, não vamos dizer assim, uma pessoa qualquer, ele tinha uma pessoa, ele era uma pessoa que tinha um certo reconhecimento dentro dessa área, né, então, funcionava mais ou menos dessa forma nesse período e para ele é importante porque isso dá visibilidade para o que ele está escrevendo, né. Como ele era uma pessoa que fazia parte desses meios, que tinha livros publicados, ele era uma pessoa também que tinha uma visibilidade muito grande. Então, quando ele escrevia, quando ele escreveu um dos Espíritos e depois quando ele escreve a magia, o Espiritismo e as Sete Linhas do Umbando, ele consegue ter um alcance muito grande, né, ele consegue fazer com que muitas pessoas leiam aquilo que ele está escrevendo e isso também é importante. Isso é importante para a gente começar a pensar um pouquinho sobre a obra em si. Então, a magia, o Espiritismo e as Sete Linhas do Umbando, ela, como eu falei um pouquinho do No Mundo dos Espíritos, que é o primeiro livro dele sobre religiosidade, a magia e o Espiritismo e as Sete Linhas do Umbando também foi, né, um resultado, um fruto de uma série de artigos que o Leal de Souza publicou para um periódico que ele trabalhava na época. Então, se na década de 20 ele estava trabalhando no periódico à noite, na década de 30 ele já está trabalhando no periódico Diário de Notícias. E aí ele também faz o mesmo movimento de escrever uma série de artigos, né, só que agora ele já não é um jornalista, ele já não é um literato que está tentando entender o fenômeno mediúnico, a mediunidade, o que acontece. Ele já é um bandista, ele já é, ele já preside uma casa, é uma casa de importância, ele já tem ligação com Zé e Fernandinho de Moraes e as preocupações dele são outras. Então, se quando a gente está falando das reportagens que vão ter como fruto no mundo dos Espíritos, nesse segundo momento, nessa obra que a gente está falando agora, o interesse dele, o objetivo dele já é completamente diferente. Então, essa série de reportagens que ele vai começar a escrever tem como objetivo, né, como objeto de estudo, talvez, a própria Umbanda. E eu acho que o nome também já diz um pouco isso para a gente, né. O nome da obra é O Espiritismo, a Magia e Sete Linhas de Umbanda. No outro, é No Mundo dos Espíritos, nessa obra ele está efetivamente tendo como objeto de estudo dele a Umbanda. E aí, é importante destacar também que essa obra, como ele já tem objeto de estudo a Umbanda, ela também tem um contexto muito específico. Por que eu estou chamando a atenção desse contexto? Lá no início, eu comentei com vocês que eu olho a obra do Léo de Souza, quando eu comecei a participar do projeto, né, de pesquisar historicamente essa obra, de afundo, para a gente analisar, para a gente conseguir destrinchá-la e entender a importância dela. Eu comentei que eu olho essa obra e que eu fiz esse trabalho a partir da minha pesquisa acadêmica, a partir desse lugar de pessoa que está pesquisando a repressão policial, as religiões de matriz africana no período do Estado Novo. E aí eu chamo a atenção para esse contexto no qual essa obra faz parte pelo seguinte, entre 1890 e 1941, a gente teve que no Brasil tinha, né, estava em vigência, na verdade, o Código Criminal de 1890. E esse Código Criminal, no capítulo, pegar minha colinha para não errar, porque esses dados são importantes. No capítulo 3, que tem como título dos crimes contra a saúde pública, a gente tinha, né, entre 1890 e 1941, na verdade, três artigos desse Código Criminal que abriam brechas para que se criminalizassem as religiões de matriz africana, né, da qual eu entendo que a Umbanda faça parte. E aí, os artigos que criminalizavam, que abriam brechas para criminalizar o Umbanda, as religiões de matriz africana, são os artigos 156, 157 e 158 desse Código Criminal. Eu vou ler para vocês só para a gente entender, né, o que que acontecia, né, esse contexto histórico do qual faz parte a obra do Léo de Souza. No artigo 156, está estabelecido, abre aspas, exercer a medicina em qualquer dos seus ramos, a arte dentária ou a farmácia, praticar a homeopatia, a dosimetria, o hipnotismo ou o magnetismo animal, sem estar habilitado segundo as leis e regulamentos. Esse primeiro artigo, ele, por que que ele abre brechas, né, ele abria brechas, na verdade, para criminalizar as religiões de matriz africana? Porque a gente está falando de um período no qual o Brasil era extremamente agrave, a sua realidade era extremamente agrave. Então, as pessoas eram bem pobres, né, e elas não tinham estudo. Se elas não tinham estudos e moravam em locais muito distantes do centro, em locais muito pobres, essas pessoas também não tinham acesso à saúde. Então, a gente está falando de um período, de uma realidade no qual a medicina popular ela era extremamente difundida. E quem é praticante ou simpatizante, digamos assim, né, tem algum tipo de vivência ou convivência com a Umbanda e as religiões de matriz africana, sabe que muitas doenças, muitas, né, muitos males do corpo, muitos males físicos, podem ser curados a partir do momento que você vai a uma sessão e é prescrito algum tipo de erva ou beberá e algum, né, algum remédio, digamos assim, né, para sanar aquelas suas doidas ou aqueles seus males. Então, esse artigo, ele abria brechas brechas para que se criminalizasse, né, para que fosse visto pela polícia, nessa época, quem é responsável por essa atuação era a polícia civil do Distrito Federal do Rio de Janeiro. Então, abria brechas para que agentes da polícia pudessem simplesmente invadir casas de terreiros, casas espíritas, casas de culto, terreiros, para poder fazer a preensão daqueles que fossem contados e para impedir que essas pessoas pudessem, né, ter sua fé professada, sua fé praticada. E aí, esse artigo também é importante, porque lembra que eu falei da questão da medicina popular? Então, esse artigo, na verdade, é um artigo que, né, nesse Código Criminal, o que eles estão tentando fazer é induzir ou talvez impor que a população ela pare de utilizar essa medicina popular, para passar a utilizar a medicina oficial, porque nesse contexto aqui, lembra que eu falei da realidade brasileira dessa época? Então, a gente quase não tinha médicos. Para você recorrer a médicos, não tinha. Hoje, a gente tem o sistema ônibus de saúde, certo? A gente pode ir, né, no pronto-socorro, no hospital público. Nessa época, isso ainda não existia. A medicina ainda estava meio que engatinhando enquanto instituição aqui no Brasil. Então, existia um debate muito forte sobre isso. Porque, enquanto existisse essa medicina popular, essa forma alternativa das pessoas se curarem, elas nunca iriam a um médico pagar, né, por um preço que elas não podem pagar, para poderem serem assistidas. Então, esse artigo induzia, né, ou colocava essas pessoas, essa população, sem opção, tendo só que recorrer à medicina oficial, que, para eles, era extremamente distante, extremamente impossível, às vezes, ter assistência dessa medicina. O outro artigo que eu falei, que é o 157, ele estabelece, abre aspas, praticar o espiritismo, a magia e seus sortilégios, usar de talismãs e cartomancias para despertar sentimentos de ódio ou amor, inculcar, cura de molestias curáveis ou incuráveis, enfim, para fascinar e subjugar a credulidade pública. Esse artigo aqui, ele deixa muito claro, né, o... Ele não deixa dúvidas, na verdade, não deixa margem nenhuma de dúvidas para a gente, de o que que essa polícia civil, o que que esse Estado está querendo proibir, qual prática que ele está querendo proibir. Porque aqui, ele não usa nenhum artifício, digamos assim, nenhuma palavra que a gente pode interpretar de uma outra forma. Ele está falando que é proibido praticar o espiritismo. E por que que é importante, né, a gente deixar claro que ele fala que é proibido praticar o espiritismo? Porque nesse período aqui, as pessoas não tinham todas essas classificações que a gente criou depois, né. Nesse período, todas as religiões espiritualistas que a gente fala hoje em dia, né, elas eram entendidas enquanto espiritismo. Todas elas ganhavam essa propagem. Então, as religiões de matriz africana, a quimbana, o candomblé, a macumba, todas elas eram quadradas enquanto espiritismo. Então, quando eles falam, né, estabelecem que é crime praticar o espiritismo, eles estão deixando claro contra quem eles estão falando. E aí é importante também fazer alguns outros comentários em relação a isso, né. Hoje em dia, a gente pode entender, ainda entende, na verdade, espiritismo enquanto sinônimo de kardecismo, né. Mas essa é uma construção posterior a esse código, posterior, inclusive, a esse contexto da obra do Belo de Souza, né, década de 1930. Por quê? Porque, como esse código criminal, como eles colocam que é proibido praticar o espiritismo, as casas kardecistas, elas também começam a ser reprimidas. E aí, o que que o kardecismo faz? Hoje a gente, inclusive, entende, né, kardecismo como kardecismo por conta disso. Porque eles começam a querer ter uma outra classificação, uma outra propagem, para se distanciar dessas outras religiões. Que é justamente para não ser reprimido. E eles conseguem. Nessa década de 1930, eles vão conseguindo, aos poucos, se distanciar e serem cada vez mais identificados enquanto kardecismo. E aí, eles também vão, aos poucos, saindo um pouco da zona de atuação dos agentes policiais. Isso, né, não só isso. Na verdade, os kardecistas, o kardecismo, através da Federação Espírita do Brasil, a FEB, eles conseguem, inclusive, que esse código criminal, em relação a essas coisas, mude. Porque depois, em 1942, a gente vai ter um novo código penal, que vai retirar essa questão da proibição, né, de estabelecer enquanto crime, a prática do espiritismo. Isso não aparece mais. Vai aparecer, por exemplo, os termos curanderismo, charlatanismo, né, e eles utilizando isso para criminalizar essas religiões. Mas não aparece mais espiritismo. Então, foi, na verdade, foi um pouco uma vitória do kardecismo, porque começa a fazer todo esse trabalho para se distanciar dessas religiões, que todas elas eram entendidas enquanto espiritismo. Tem uma outra coisa que também é um pouco fruto, né, desse código criminal, de estabelecer a prática do espiritismo enquanto crime, de criminalizar a prática do espiritismo. Eles vão criar também, quando eu falo eles, eu estou falando principalmente da polícia, né, porque é a polícia que está reprimindo. A gente tem o código, né, que está feito, e a polícia, que ela vai atuar dentro desse código. Eles vão começar a classificar espiritismo e baixo espiritismo. Então, eles vão começar também a fazer o quê? A classificar a Umbanda, o candomblé, as religiões de matriz africana, enquanto baixo espiritismo ou falso espiritismo. Eles vão usar esses dois termos para poder dizer. Isso também é fruto, inclusive, desse debate, né, do kardecismo. Está tentando se desvencilhar dessas religiões, está tentando se estabelecer enquanto uma outra coisa e deixar que essas religiões continuem sendo reprimidas. Então, isso também faz parte desse cenário, desses conflitos dentro desse campo religioso, que inicialmente era tudo entendido enquanto espiritismo. Ainda nesse artigo 157, tem um parágrafo primeiro que eu acho que é importante a gente também conhecê-lo e pensar um pouco sobre ele. Esse parágrafo diz o seguinte, se por influência ou em consequência de qualquer destes meios resultar ao paciente privação ou alteração temporária ou permanente das faculdades físicas, a pessoa é presa. E por que eu estou chamando a atenção sobre isso? Porque da mesma forma que dentro do campo da medicina existia esse debate, essa necessidade e vontade de fazer com que a medicina se estabelecesse e que essa medicina popular fosse criminalizada, para que eles pudessem se firmar, a gente também tem um outro debate, um outro movimento, que é o de relacionar essas religiões de matriz africana à loucura, que é algo que também é muito atual. Na verdade, a obra do Leal, por estar dialogando também com esse código criminal, ela é extremamente atual. Ela aponta, ela traz várias questões, vários apontamentos, que, se a gente parar para pensar bem, estão aqui ainda na nossa sociedade, fazem parte do nosso cotidiano. Então, nesse período, na década... Em 1890, quando o código é criado, ele é promulgado. E, em 30, na década de 30, ainda existia, na verdade, na década de 30, talvez seja, assim, um momento onde esse discurso ganha uma projeção muito importante, que é a de relacionar as religiões de matriz africana com distúrbios psicológicos. E, assim, existem alguns estudos, inclusive, que vão analisar, dentro de hospitais psiquiátricos, a quantidade de pessoas que dão entrada nesses hospitais e que estão relacionadas a esse artigo, o índice é enorme, é muito grande. Porque existe, sim, essa tendência, esse discurso de dizer que o umbandista, o campomplicista, ou qualquer pessoa que estivesse praticando alguns desses elementos estabelecidos pelo código criminal, que elas são loucas. Que isso causa insanidade mental, a gente também vê isso. E a gente vê isso, inclusive, em textos da época, de médicos, dizendo que as pessoas tinham algum tipo de distúrbio. Então, assim, isso fazia, isso é realmente real nesse período. E a gente vê ecos disso até os dias de hoje, né? Não entender o transe, não entender a incorporação, não entender a influência. E isso tudo é importante, assim, a gente tentar guardar na cabeça, porque vai fazer sentido também na obra do Léo de Souza. Além dos artigos 156 e 157, a gente tem o artigo 158, que abre aspas, estabelece como crime, abre aspas, ministrar ou simplesmente prescrever, desculpa, meio curativo para uso interno ou externo, e sob qualquer forma preparada a substância de qualquer dos reinos da natureza, fazendo ou exercendo, assim, o ofício do denominado corandeiro. Esse artigo também está, de alguma forma, dialogando com aquele primeiro, 156, ao dizer que, quando você ministra qualquer tipo de preparo de ervas, você está praticando, né? Você está exercendo o ofício de corandeiro, logo você está praticando um crime. Então, para ele, para os legisladores da época, para as pessoas do direito, se você fizesse isso, você estaria dizendo que você poderia fazer algo que você não pode fazer, que você não pode forar alguém, usando apenas ervas. Isso é interessante pensar nisso, do quanto, de alguma forma, esse Estado está forçando a gente, nesse período, na década de 30, a oficializar algumas coisas, né? Porque você tem que tomar remédio, sem o remédio você não fica bom. É mais ou menos isso que eles estão impondo para essa sociedade. Outra coisa importante de se falar desse código criminal é que um código criminal, né, que ele passa a valer, digamos assim, um ano depois da abolição da escravidão. A gente tem a abolição em 1889, e esse código, ele começa a, ele se estabelece na nossa sociedade em 1890. Então, esse código também, muitas coisas que ele estabelece quanto crime, é para tentar controlar uma população, porque, não é, vamos tentar pensar, a gente tem a escravidão instituída, e, de repente, esses negros são libertos. Esses negros são libertos, e não tem nenhuma política pública para poder fazer com que esses negros que eram escravos, eles realmente consigam trabalhos, né, dignos, que tenham um salário bacana, que eles tenham também algum nível de educação, porque, até então, eles não estudavam. Então, assim, não existe nenhum aparato do Estado para, de alguma forma, acolher essas pessoas que agora estão livres, que agora são trabalhadores livres. E aí, a gente tem esse código criminal que faz um esforço muito grande em estabelecer muitas das práticas relacionadas a essa população enquanto crime, criminalizar. é um esforço muito, muito nítido. Se você começar a pagar para poder analisar, é isso que eles estão realmente tentando proibir, ou controlar, ou mudar os hábitos, né, de alguma forma, é civilizar essa população. A palavra é péssima, mas, nesse período, é efetivamente essa ideia. Então, esse código criminal, ele é importante justamente por conta disso, porque ele está tentando, de alguma forma, moldar essa população, educar essa população de uma outra forma, né? Educar no sentido dos seus hábitos, dos seus comportamentos, dos seus costumes, e também da sua cultura, né? E cultura também tem a ver com forma de pensar, né? Então, é mais ou menos isso que esse código criminal está propondo, que ele está propondo não, é que ele está impondo. Porque, quando a gente está falando que esse código criminal, ele está criminalizando determinadas práticas, a gente tem que, de fato, pessoas estão sendo presas por conta disso. Estão sendo presas e cumprindo suas penas por conta disso. Então, não era algo só que estava lá na lei, era algo que estava sendo posto em prática. E, inclusive, quando eu fiz a minha pesquisa do mestrado, eu olhei um pouco para a Polícia Civil, que eu comentei que é a Polícia Civil que atua, né? O código está lá criminalizando, mas é a Polícia Civil que vai entrar nos terreiros, que vai fazer as batidas policiais, que vai prender os objetos, que vai prender as pessoas que estavam participando daquele encontro, daquela reunião. Então, a Polícia Civil vai se organizando, inclusive, para poder se tornar eficaz dentro dessa linha. Então, por exemplo, eles criam uma delegacia específica para cuidar desses tipos de crime, eles criam uma sessão específica para cuidar desses tipos de crime. Quando eles faziam as batidas policiais e eles aprendiam todos os objetos que estavam dentro dessa casa de culto, desse perigo, eles começam a fazer pesquisas científicas nesses objetos para poder determinar se efetivamente fazia parte de algum, né? Do espiritismo, se eles podiam praticar magia com aqueles objetos. Então, assim, a Polícia, ela também vai se organizando, se aparelhando para poder atuar dessa forma. E aí, é por isso que eu falo que o Estado, ele está em conta, porque são várias instituições do Estado que começam a direcionar suas ações para isso. Dentro desse artigo, ainda, 158, tem um parágrafo único que diz o seguinte, abre aspas, Se o emprego de qualquer substância resultar a pessoa privação ou alteração temporária ou permanente de suas faculdades específicas ou funções fisiológicas, desculpa, deformidade ou inabilitação do exercício de órgão ou aparelho orgânico, ou, em suma, alguma enfermidade, a pessoa também sofreu uma pena maior. Então, assim, mais uma vez, esse código mostrando essa relação que, na época, existia muito entre as religiões de matriz africana e a loucura. A base da época, eram só as pessoas que eram presas ou os objetos também eram apreendidos? Os objetos também eram apreendidos. E sobre isso, até falei com o Felipe, eu pedi, inclusive, a permissão dele para mostrar para vocês um documentário que fala especificamente sobre isso, sobre as aprevenções que foram feitas nesse período, na década de 30. Eu acho que fala muito mais da década de 30 e, inclusive, algumas consequências, alguns erros, digamos assim, que essa repressão lá na década de 30 tem nos dias de hoje. Eles prendiam as pessoas para colher testemunhos e tudo mais e apreendiam os objetos. E os objetos ficavam presos. Mas e se os objetos, vejamos, no Museu da Magia? É, é sobre isso que fala o documentário. Porque aí eles apreenderam, esses objetos ficaram sob posse da polícia e depois, mais tarde, não vou lembrar a data específica, eles resolveram pegar todos esses objetos e transformar no... transformar, não, desculpa, e tombar. Aí tombaram esses objetos e ficaram todos guardados na... Todos guardados. Isso. Agora estão resgatando e sem colocar a exposição. A tentativa é essa. A tentativa é justamente essa. Porque, assim, eles ficaram guardados, tombados, mas não tomam cuidado da devida maneira. Isso sem contar que foram tirados de toda a sua lógica religiosa para uma lógica que é completamente... A gente está falando de repressão, então, assim, uma lógica violenta, sem o menor cuidado com essas peças e ficaram lá guardados. Eles, a princípio, porque a Polícia Civil tinha um museu, o Museu da Polícia Civil, eles construíram um acervo dentro desse museu, que é o acervo que eles chamam de Museu Magia Negra. Eles construíram esse acervo, deixaram esse acervo. Algumas pessoas conseguiram ainda visitá-lo, mas depois ele ficou... saiu de exposição e ninguém soube mais onde que estavam essas peças, que estavam sendo cuidadas, pelo menos, mas também nunca foram devolvidas, que esse também é um dos debates a respeito desses objetos. Porque não foram devolvidos, foram guardados, estão com a Polícia, não receberam o cuidado devido, não foram expostos à população e aí tem toda uma luta, porque foi construída uma campanha, que é a campanha Liberte Nosso Sagrado, que é para justamente eles, primeiro, prestar em contas a sociedade sobre esses objetos e, quando eu estou falando de prestar contas, é, por exemplo, porque eles não têm nenhuma relação dos objetos que eles têm. Então, eles não têm o menor controle. Não está nada catalogado, nada? Não, pois é. Então, assim, é complicado. É como fazer por dedução, nas hipóteses, não é? Isso. E aí, uma das coisas que a campanha quer é que se estabeleça em relação do que eles têm ainda, porque muita coisa, com certeza, se perdeu ao longo do tempo, porque essa listagem oficial nunca existiu. Então, assim, a gente nunca teve o controle exato de o que foi aprendido nesse período, o que efetivamente estava guardado no museu e o que existe ainda nos dias de hoje. E, além dessa listagem oficial, é de que esses objetos saiam do Museu da Polícia Civil para sair dessa lógica de repressão, para que algumas lideranças dessas religiões estabeleçam o que vai ser feito. que aí também está no outro debate. Algumas pessoas acham que tem que ser devolvido, outras querem que virem um museu, mas um museu só desses objetos para justamente valorizar essas religiões. Outras pessoas acham que pode ser qualquer um museu. Então, assim, está um debate muito grande. O que eu posso dizer é que, sobre essa campanha, a gente já conseguiu que o Museu da Polícia Civil lhe pegue essas peças, mas, assim, é tudo muito demorado. Então, eles também... Umas já foram lideradas e outras também... Exatamente. Então, assim, tudo muito... E ainda também não tem um espaço para levar essas peças, porque, a princípio, ela ia para o Museu da República, que fica no Catete, no Rio de Janeiro. Mas, também, não é... Assim, não é unânime essa escolha, até mesmo porque vai para o Museu da República, que, de certa forma, representa essa república que reprimiu. Porque, não sei se vocês já tiveram a possibilidade, a oportunidade de visitar o Museu da República, ele fica no Palácio do Catete, que era a antiga sede do Distrito Federal. E, assim, quando você sobe, por exemplo, a gente está falando de década de 30, só para a gente conseguir se situar cronologicamente, a gente está falando do período que Vargas era o nosso presidente. Vargas fica no poder de 1930 a 1945. Então, nesse museu tem a sala do Vargas. Então, assim, a sala onde Vargas sentava e deliberava, ela está totalmente preservada. Então, assim, vai para um museu que, de alguma forma, está enaltecendo a imagem dessa pessoa que, de alguma forma, possibilitou o aparelhamento da Polícia Civil para reprimir essas religiões. e eu até, falando, lembrei, mas eu esqueci de comentar. Quando eu falo do aparelhamento dessa Polícia Civil, só para vocês terem uma ideia, eu falei que foi criada uma sessão específica para poder cuidar desses casos, dos casos relacionados às religiões de matriz africana. O nome dessa sessão é a sessão de tóxicos e identificações. Então, mais uma vez, as religiões de matriz africana estão sendo relacionadas a, no caso dos tóxicos, de ilegalidades e depois a gente vai ver também que ela está sendo relacionada à demolização. Então, ela está sendo sempre demolizada, está sempre sendo negativizada e relacionada ao ocuro. Então, em momento nenhum, a gente vê uma valorização, uma visão positiva sobre ou algum adjetivo positivo. Então, é bem complicado, mas elas estão ainda, alguns objetos ainda estão em posse do Museu da Polícia Civil, sim. E essa não abriga. As pessoas ficaram com medo de tocado, né? Que são, tem molequinhos, né? No documentário mostra algumas peças que as lideranças dessa campanha que eu comentei, o Liberte Nosso Sagrado, eles conseguiram ter acesso. quando eu falo que eles conseguiram ter acesso, eles conseguiram ir lá, que assim, o Museu da Polícia Civil hoje não está aberto, ele está em processo de restauração. Ele fica na rua da Relação do Medo Parrento, se não me engano. E esses objetos já foram colocados em outro lugar, ninguém sabia onde eles estavam, na verdade. Então, assim, esses restauradores estão trabalhando, abrindo essas casas. Isso. E aí, quando eu falo que eles tiveram acesso, foi isso. Eles conseguiram, pelo menos, abrir algumas dessas caixas, porque, como a gente não tem uma lista oficial, a gente nem sabe quantas caixas são, quantas caixas deveriam ser, mas conseguiram abrir algumas das caixas para poder ver o que tem ainda. E como não foram guardadas da forma devida, muitas peças, com certeza, elas se destruíram ao longo do tempo. Então, é uma situação bem complicada, porque a gente percebe o total desleixo mesmo. É uma palavra, às vezes, forte, mas é isso, o desleixo do Estado com a nossa história, com a nossa memória, porque é disso que a gente está falando. E são os acertos de todos os que, de todos os Estados? Todos, todos. E está tudo misturado? Isso, tudo misturado. Por isso que eu falei, não está dentro de uma lógica religiosa, não está dentro da lógica da religião, das religiões, está dentro de uma lógica da repressão. Então, assim, inclusive, no documentário falando isso, alguns desses objetos, eles eram colocados como troféus, como troféus dessa guerra contra essas religiões que eram relacionadas ao maléfico, relacionadas a condutas que são contra a saúde pública, que eu falei lá no Código Criminal, está escrito, crimes contra a saúde pública. Então, é mais ou menos essa a atmosfera, digamos assim, na qual esses objetos estavam no início sendo expostos e agora guardados de forma indevida. Fazer uma pergunta? A Marcia Tristina atrás, não deu uma pergunta para a gente, se existia algum momento de desistência das religiões de uma crise africana contra essas apreensões. Se sim, quem eram as lideranças dessa desistência? Então, como a minha pesquisa foi mais voltada para a repressão em si, eu não olhei para a resistência. Então, isso às vezes é um problema dentro das nossas escolhas acadêmicas, porque quando a gente escolhe um lado, a gente às vezes perde e não observa o outro. Mas existiam, sim, resistências e outros pesquisadores estão tentando olhar um pouco mais essas resistências para olhar só a ética da repressão. Só que é bem complicado, porque até um tempo atrás, a gente sequer estaria debatendo ou estaria, inclusive, classificando essa atuação policial como repressão. Então, assim, a gente está no movimento de entender que existia repressão, de demarcar, delimitar, afirmar, reafirmar que existia repressão para a gente começar a entender que estratégias de resistência, inclusive, a gente pode construir nesse período. O que a gente sabe bastante até por alguns pesquisadores sobre esse movimento de resistência é que muitos das casas de culto, teriam que atuar no centro da cidade e foram para o interior, foram para a Baixada Fluminense, foram para bairros mais periféricos. Não deixaram de funcionar, mas chegavam que saíam um pouco da região central. O que, de certa forma, pensando que o Estado queria coibir ou, pelo menos, de alguma forma, educar essas pessoas, esses comportamentos, essa cultura, faz sentido. De certa forma, deve ter sido bom para os dois lados. As casas não falaram de funcionar, enquanto o Estado, pelo menos ali naquela região mais central, ele mostrava que não tinha essas práticas maléficas, essas práticas de pessoas loucas, desequilibradas e tudo mais. Então, acho que muito desse movimento de resistência foi um pouco isso, essas casas irem para as periferias. Mas não foi muito o que eu pude pesquisar. A ponta justamente desse movimento, quando eu defendi a minha dissertação, eu defendi minha dissertação já tem um tempo, já tem quatro anos. Então, a gente ainda, dentro da academia, estava em busca de falar dessa repressão, de demarcar que ela existia e de poder falar sobre religiões de matriz africana. Porque dentro da academia isso não é bem visto, não é visto como um possível objeto de estudo. Então, às vezes, você... E é bom assim, né? Na verdade, eu demarcar, eu não tenho lugar de fala. É um conceito, é um termo muito utilizado hoje. E por que eu estou dizendo que eu não tenho lugar de fala? Porque eu não sou um badista, eu não sou praticante, eu não me considero. Eu me considero simpatizante, eu vou a centros, mas eu não me considero praticante porque eu não tenho vivência de casa. Então, eu não tenho esse lugar de fala. Mas, há um tempo atrás, na academia, independente de você ter essa vivência, de centro ou não, a academia via você falar sobre religiões de matriz africana como impossível, como se não fosse permitido. Você era estimulado a não falar sobre isso, a não pesquisar sobre esse tempo. Tentando pegar um paralelo à época, a gente tinha uma pressão muito forte da igreja católica. a gente era muito dominante. E, quando teve a abolição, tudo aconteceu. Eles já tentavam recolher as religiões dos negros, praticadas pelos escravos. E aí, isso começou a ganhar força. daí, você colocaram como um crime, que foi o Dom Pedro II que instituiu uma lei. Aí, as casas teriam que ser federadas e aí tinha o nome espírita, centro espírita. Por isso que ficou essa confusão que aquela que era espiritualista não ficou embladrada também como espírita. Mas a pressão e a lei, ela veio, exatamente, uma das fontes da lei está na religião. a religião foi a expressão para que colocasse como crime para exatamente coibir isso. E uma outra coisa que tinha que era muito forte, isso, infelizmente, eu ouvia meu avô comentar, que era colocado, aqueles que eram praticantes, principalmente, do camuflet, eram colocados enquadrados dentro da vadiagem. Que naquela época a gente tinha que, inclusive, usar carteira de trabalho. Se não tivesse carteira de trabalho, ele ia preso. E eles entendiam que como eles ficavam o dia inteiro dedicado à religião, era vadio, não seriam vagabundo. Então, tinha que ser preso. Exatamente. E, assim, é interessante essa sua colocação porque a gente tentando se desprender um pouco, se deslocar um pouco da nossa realidade na qual a gente ainda é um palismo muito católico, mas o catolicismo não é mais a religião homogênea que já foi. Mas a gente está falando de um período início do século XX, década de 30, onde o catolicismo ainda era hegemônico, era a religião predominante. Então, com certeza, e a gente teve também, que você citou o Pedro II, no período imperial a gente tinha que o Estado, o imperador, na figura do imperador, e a religião católica, eles tinham uma associação muito forte. Tanto que, no período imperial, inclusive, o catolicismo eleitava na nossa Constituição como religião oficial brasileira. Então, assim, a nossa Constituição tinha alguns elementos, alguns artigos que, inclusive, permitiam que a pessoa tivesse outros tipos de religião, professasse outras pés, mas não poderia ser publicamente. Então, essa coisa de você se organizar, sabe, de você ter um espaço onde você encontra, onde tem o coletivo e o coletivo está pensando junto, está praticando, está tendo o mesmo comportamento, está ouvindo os mesmos tipos de música, isso era impossível, porque você só podia professar a sua fé, praticar a sua fé em ambientes domésticos, particulares, não podia ser público. e não poderia ter identificação alguma. Então, era uma coisa que eles foram, para tentar desmobilizar isso, principalmente pensando nessa questão dos negros, dos escravos, eles tentavam individualizar, eles não chegavam a proibir, porque já, pensando num contexto inclusive mundial, ia ficar bem complicado você ter um país onde está publicamente proibindo que outras religiões fossem professadas. Pensando, inclusive, também que no período imperial, foi o período onde vieram muitos imigrantes para cá, foi o período que os imigrantes vieram para cá, porque estavam tendo muitas guerras no continente europeu, principalmente, quando eles vêm para cá buscando uma nova vida, uma nova oportunidade, e nem todos os europeus são católicos. Então, assim, quando eles vêm para cá, eles precisam ter esse espaço, inclusive, também, de professar sua fé. Aí, uma forma que eles encontram é de não permitir ter nenhum tipo de encontro público e não ter essa divulgação, digamos assim, porque não pode ter identificado que é um tempo, que é um lugar de reunião, então, fica muito individualizado, fica muito no privado. Então, foi mais ou menos o caminho que eles tentaram seguir. uma outra questão que surgiu. Gostaria de saber da pesquisadora se a pesquisa dela se insere na linha de poder e trabalha com religiões de marquise africana a partir desse importe. Se sim, qual suporte teórico se utilizou? Nesse sentido, caso seja essa linha de abordagem, perguntamos como ela percebe o processo de discriminação e perseguição sobre as religiões com esse perfil. Ela compreende como resultado de um discurso de perseguição que se iniciou no início do século XX quando buscava se definir as práticas religiosas como atos de curandreísmo? Então, a minha situação tem muito, na minha opinião, ela tem muito uma pegada de buscar mostrar que existia um racismo religioso. Esse imaginário social que a gente construiu em relação a essas religiões que a gente pacifica ou que a gente entende enquanto religiões de matriz africana, esse imaginário social de que são religiões que estão sempre sendo demonizadas, desvalorizadas, marginalizadas, que têm suas ritualísticas proibidas ou mal vistas pela sociedade, que foi uma da... O Estado, na verdade, esteve à frente de toda essa construção que está entranhada no nosso imaginário social. Então, o meu... Na verdade, o meu maior objetivo com a minha dissertação foi pensar um pouco sobre isso, porque se fosse uma questão pontual, se fosse uma questão relacionada a alguns grupos específicos desse período, com certeza isso teria sido remodelado, repensado, ressignificado ao longo do tempo. Mas a gente vê que muito que se falou aqui, principalmente em relação ao código criminal, habita um pouco no nosso imaginário, na nossa vivência, na nossa... na nossa convivência, troca atual com as pessoas, com os vizinhos, com a mídia, inclusive. Então, assim, isso está no mundo, está hoje, está presente ainda nos dias de hoje. Então, talvez o meu objetivo com a minha dissertação foi muito isso, de pensar a atuação desse Estado, mas dentro dessa concepção de racismo religioso. sendo que em 2015, quando eu defendi mesmo a minha dissertação, racismo religioso não era um conceito, não era um tema que se falava abertamente dentro da academia. A gente nunca poderia falar, ó, racismo religioso, isso foi uma construção para a gente ter essa vitória e que em 2019 a gente fala de racismo religioso, racismo institucional, porque as pesquisas acadêmicas, elas foram avançando, ganhando um espaço e uma divulgação também extremamente importante. principalmente com a ajuda da sociedade civil, com as demandas que esses grupos estão trazendo, que a gente está trazendo, e aí a gente hoje pode falar e demarcar e delimitar o que é racismo religioso. Enquanto o que o meu irmão Rafa falou sobre a decisão de a igreja católica naquela época colocada, hoje, nós estamos caminhando para isso com essa invasão dos irmãos evangélicos até em termos de vulnerabilidade do país. E há uma abertura para que volte a essa repressão que você fez essa sua pesquisa. Existe uma possibilidade muito grande de voltar veladamente que já existe em termos. Veladamente já existe. Mas o que acontece? Até pensando também um pouco sobre a obra do Leal, esse código criminal que eu dividi com vocês e tudo mais. O Estado não pode deixar claro, pelo menos se ele deixar claro, fica bem estranho, digamos assim, até mundialmente falando, que algumas práticas religiosas ou práticas culturais são proibidas. Então a forma que se tem para proibir algum tipo de costume, de tradição, de religião, de crença é justamente de uma forma velada como o senhor colocou. Então nunca não pode ser, não tem como ser extremamente nítido para todos porque senão você vai ter aqueles grupos que vão se mobilizar efetivamente para resistir. Se você tem uma proibição que é velada, que está nas entrelinhas, que está no código criminal, mas você tem que, sabe, de alguma forma espremer para conseguir encontrar, você, a probabilidade dessa proibição se efetivar e você realmente conseguir aqueles resultados que você queria é muito maior. Então é extremamente importante a gente ter espaços em momentos como esse onde a gente está discutindo isso, onde a gente está pensando, refletindo, porque com certeza a gente vai começar, principalmente através da palavra do senhor, a gente vai começar a pensar no quanto o que a gente está vivendo hoje, dentro do nosso contexto nacional bem específico, com essa projeção desses grupos evangélicos dentro da nossa política, a gente está vivendo um momento de se organizar, de se, de alguma forma de se fortalecer, de também conversar a respeito, de como que a gente pode resistir, porque a gente está sofrendo, a gente nem vai sofrer, a gente já está sofrendo alguns ataques e ataques que já estão se expressando em invasões a vários cubos, a vários, desculpa, casas de culto, a vários terreiros, de ter todos os seus objetos sagrados serem depredados, então, assim, a gente está vivendo uma situação e a gente vai se sentindo acuada, porque a gente se mostra, digamos assim, a gente mostra que a gente está aqui, que a gente pode sofrer esse tipo de violência, a gente não tem o Estado para coibir quem está fazendo, a gente vai cada vez mais se sentir acuado se a gente der espaço. Então, é realmente um contexto muito preocupante que a gente tem que começar a tentar pensar como que a gente vai atuar, porque a gente precisa atuar. Você teve acesso a esses que morrem de jornais, enfim, fazendo uma contrapartida com a atual situação que a gente tem hoje, você acha que a polícia ainda traz, quando a gente leva, por exemplo, as denúncias de ataque a centros, ela ainda traz do seu arcabouço estrutural como instituição, essa contrapartida ainda da década de 30? Sim, sim. Eu não sei se existe o aparelhamento que eu comentei, porque eu realmente pude observar através de fontes de dentro da própria polícia, de que existiu a sua organização para que a polícia se tornasse apta a reprimir, de fato, esses tipos de PIN. Eu não sei se existe isso, porque eu não sei, não pesquisei, não sei como é que está a organização policial em relação a isso. Inclusive, por exemplo, a gente está falando da década de 30, essa questão da polícia também era, a polícia estava começando a engatinhar no Distrito Federal. Então, no início, não existia essa divisão de polícia civil, polícia militar, polícia federal, quem faz o que, eles estavam começando a se organizar nesse sentido. Então, hoje em dia, a gente tem uma outra realidade institucional em relação a isso. mas eu acredito que os pressupostos são os mesmos e a gente não precisa ir muito longe para chegar a essa conclusão. A gente está assistindo, infelizmente, um banho de sangue na população negra, periférica, favelada. E, assim, dentro do que você falou, todo mundo é vadio, todo mundo é criminoso pelo lugar que mora, pela cor de pele. Então, a gente está vivendo num contexto muito complicado que, para mim, o pressuposto policial é o mesmo. É o mesmo. O preconceito, o primeiro olhar para nós é sempre de que a gente é criminoso, que a gente está fazendo algo de errado, que a gente está infringindo alguma regra, alguma lei. Então, a gente precisa, porque tudo isso está acontecendo, todos esses assassinatos, todas essas situações que superam, essas atrocidades, na minha opinião. E a gente não está conseguindo, inclusive, nem entender muito bem o que está acontecendo, porque está vindo de todos os lados e também não está conseguindo se organizar para ir contra isso. Mas, na minha opinião, o pressuposto policial é o mesmo, infelizmente. Hoje, esses artigos que você citou, eles sofreram várias modificações. Que modificações eles sofreram? Eles foram totalmente abolidos do código? Então, depois desse código criminal de 1890, a gente teve o código penal de 1942. Ele foi construído em Parim, se não me engano, mas ele só é promulgado em 1942. E aí, eles mudam um pouco esses artigos. Esses artigos passam a ser 256, 257, não, 255, desculpa, 256 e 257. E aí, eles mudam, inclusive, também, a redação desses artigos. Eles continuam sendo artigos relacionados a crimes, à saúde pública, mas eles têm um outro formato, digamos assim. Aí, o 155, eu não vou lembrar a ordem certinho, mas esses três artigos, eles passam a proibir, por exemplo, o grandeirismo, o outro é o charladanismo. O formato, mas o curar. Isso, exatamente. Eles mudam os termos, eles mudam os termos. Se hoje alguma fonte qualquer quiser usar esses artigos para reprimir, eles vão conseguir a interpretação. Exatamente. Porque aí eles vão falar, por exemplo, que estabelece como crime a prática do charlatanismo. Charlatanismo é você prometer, e se não me engano, isso, inclusive, tem nesse código, que é você prometer algo que você não pode cumprir. dentro dessa ideia, qualquer coisa pode ser charlatanismo e qualquer coisa pode ser charlatanismo. Exatamente. Dependendo da interpretação. Então, é complicado, porque o código penal de 1942 é o que ainda está em vigor, digamos assim. Então, existe essa possibilidade, porque está lá. A sociedade mudou, muita coisa mudou, mas a gente não sabe também como que isso pode ser apropriado ou utilizado pelo Estado e pelos seus agentes. Então, é complicado. Mas eles mudaram, eles tiraram o espiritismo, por exemplo, eles tiraram os termos que eram muito complicados e colocaram termos que são mais amplos, mas que ainda foram utilizados por um bom tempo, se não me engano, até a década de 50, como formas de criminalizar as religiões de uma atriz africana. Até para agregar, hoje tem uma marquinha de Fonsacho falando sobre isso e também eu lembro da ocasião do João de Deus, ela perguntou se ainda existe, né? Bastou ter alguma coisa que envolva a religião é o suficiente para despertar a ira de todos esses que aí estão, ainda tem uma visão totalmente deturpada do que seria a religião, a Umbanda e até o Candomblé e aí ele coloca isso como uma coisa de demônio que é um crime agoso. Hoje, vai aparecer sobre um rapaz que discografava, já está lá destacado como uma coisa como um enganador. infelizmente existe, mas aí coloca todo mundo na mesma mala, né? Por conta ainda do efeito, dos atavismos, né? Que eu acho que é a coisa mais apropriada. E assim, é importante, eu só falo pelo seguinte, porque às vezes a gente costuma e tem um movimento muito grande na nossa sociedade atualmente de que, ah, está no WhatsApp e deve ser verdade, né? Está na internet e deve ser verdade. Estou brincando, mas assim, infelizmente isso é muito real. Pensando na nossa realidade, que a realidade brasileira é uma realidade onde as pessoas não têm estudo, então a gente tem muitos analfabetos, né? Muitas pessoas que às vezes até sabem ver, sabem escrever, mas têm dificuldade de interpretar as coisas. Então a gente está vivendo um contexto no qual as pessoas veem esse tipo de notícia e elas acreditam fielmente. Elas não pensam criticamente a respeito, elas não se questionam, elas não pagam para pensar assim, poxa, mas caramba, será que eu conheço alguém que é dessa religião e que de repente a utiliza de uma forma negativa ou utiliza de má fé para causar um malefício a outra pessoa ou então para prejudicar uma outra pessoa e as pessoas não têm essa criticidade e a gente está, é complicado porque a gente precisa pensar a esse respeito. e aí dentro do que você falou, por exemplo, a obra do Léo de Souza, Magia, o Espiritismo, a Magia e a Sete Linhas de Urbano, desculpa, é o contrário, o Espiritismo, a Magia e a Sete Linhas de Urbano, ele tenta fazer esse movimento porque assim, ele escreve essa obra dentro desse contexto com esse código criminal com a perseguição policial. Então o que ele tenta fazer? Ele é jornalista, ele é escritor, ou seja, um homem das letras que sabe muito bem utilizar as letras, ele utiliza o jornal a seu favor, ele utiliza o jornal como uma forma de conscientizar as pessoas, inclusive ele coloca aí assim um dos artigos que ele publica, que ele quer conscientizar as pessoas e fazer com que as pessoas conheçam efetivamente o que é um bando. E aí ele vai nessa série de artigos publicando artigos como ele vai colocando alguns temas e escrevendo artigos sobre esses temas para fazer com que as pessoas saibam o que é e possam inclusive fazer justamente de separar o joio do trigo porque ele também utiliza essa expressão de entender o que é efetivamente um bando e o que seria qualquer outra coisa menos um bando e de, assim, deixar marcado que um bando é uma religião. Por que isso é importante? Porque dentro desse contexto a um bando era vista como fixa aí, a magia, a desqualificada. Quando ele traz esse discurso com força com visibilidade de que um bando é uma religião ela tem um outro patamar. Ela precisa ser respeitada. Ela não é qualquer crença, não é qualquer rito, ela é uma religião. E como religião ela precisa ser respeitada. Um outro ponto que ele toca muito é que ele vai falar que é uma religião brasileira. Então, essa é uma religião que se origina aqui. Então, a gente precisa valorizar. A gente precisa abraçar. É uma religião que se origina aqui no Brasil respeitando e, de alguma forma, agregando as características da nossa sociedade. Aí ele vai falar que um bando é sincrética, que um bando tem várias... Ela é brasileira e por isso ela tem várias origens diferentes. Ela mescla um pouco da cultura do negro, um pouco da cultura do indígena, um pouco da cultura europeia. Ele vai fazendo todo esse trabalho que ele coloca como um trabalho de conscientização para que as pessoas saibam efetivamente o que é um bando e parem de ter esse estranhamento. Porque ele, de alguma forma, ao longo de toda a obra dele, o que ele está tentando fazer é justamente defender um bando nessas acusações que um bando está recebendo pelo código criminal. Então, o tempo todo ele está tentando mostrar olha, ele está tentando distanciar, na verdade, a um bando desse discurso. Então, até quando ele fala que a um bando usa magia, ele deixa claro o que seria magia negra, se não me engano ele usa esse termo, o que seria magia negra, qual o tipo de magia que a um bando utiliza, ele fala das entidades, ele fala dos orixás, ele fala tudo o que de certa forma compunha a realidade da um bando naquele período, naquele momento, ele consegue trazer isso ao público, através dos jornais, desses artigos que ele publica no jornal, para poder fazer com que as pessoas comecem a mudar um pouco essa forma de olhar a um bando, porque as pessoas tinham medo, as pessoas realmente viam como se fossem coisas relacionadas ao demônio, muito por culpa e por responsabilidade no catolicismo, de relacionar o Exu ao demônio, demonizar o Exu. então, ele começa a tentar fazer esse movimento de trazer a população, a opinião pública para a Umbanda, para eles começarem a conhecer, a saber, a se interessar, a diferenciar as coisas. Ele fala muito também do viés científico da Umbanda, então ele fala das pesquisas científicas que estavam existindo na época, principalmente no continente europeu, sobre fenômenos de materialização, sobre fenômenos de evidência, ele traz tudo isso para cá, pensando, mais uma vez, nesse país onde as pessoas não tinham muito estudo, as pessoas tinham uma dificuldade de ter acesso ao estudo, pessoas analfabetas, e ele trazer isso para o jornal, isso começar a ser difundido, divulgado, as pessoas começarem a, inclusive, conhecer alguns estudos estrangeiros, inclusive, a respeito, isso vai começando a mudar, ou pelo menos a intenção dele é essa, fazer com que as pessoas comecem a mudar esse olhar e essa impressão que eles têm a respeito da Umbanda e das demais religiões também. Ele fala muito da Umbanda porque ele tem essa, ele está ali tentando afirmar a Umbanda enquanto religião, que ela precisa ser respeitada, ele abraça mesmo. Quando você lê a obra, você vê que ele está, ele quer defender com todas as forças que ele tem a Umbanda e essa força repressora. e, assim, é interessante porque ele vai, ele consegue, na verdade, falar sobre vários aspectos da Umbanda de uma forma muito, muito fluida, então é muito fácil para você ler e entender o que ele está querendo dizer e, ao mesmo tempo, muito rica porque ele coloca componentes, sim, religiosas, então, assim, quando você lê essa obra, você tem muito do que, dos preceitos da Umbanda até hoje, isso também é importante porque a gente está falando de uma obra de 30, então, em 2019, a gente consegue ver que passou-se o tempo, muitas coisas aconteceram e algumas bases, alguns pilares da Umbanda se mantêm e aí ele fala também muito da caridade, é algo que ele demarca muito na obra o tempo todo, falando que a Umbanda é amor, a Umbanda é caridade, que tem muito a ver com essa coisa de relacionar a Umbanda ao manifício, então ele está o tempo todo falando o Umbanda é amor, o Umbanda é caridade, é para isso que a Umbanda existe, é para isso que a gente trabalha, o médium trabalha bastante, ele também coloca muito, sabe, ele tenta o tempo todo deixar isso o mais nítido possível do trabalho do médium, do esforço, da pesquisa, do conhecimento que ele tem que ter, do quanto isso é um trabalho respeitável e respeitoso, sabe, porque o médium quer ajudar, quer auxiliar o outro, mas ele faz isso estudando, pesquisando, atuando, praticando, também uma forma de tentar distanciar do charlatanismo, do charlatão que fala, que vai fazer, ele tenta mostrar que a Umbanda não promete isso, quem é um Umbandista de fato não promete, porque ele não é, não é essa a atuação da Umbanda, então ele vai fazendo um trabalho muito grande de conscientização mesmo, para poder mostrar para as pessoas que essa religião não é o que o Estado está dizendo que é. Mais alguma pergunta? Eu preciso uma pergunta agora só para você. Você já veio com essa temática desde o seu trabalho de confusão do que? Isso levou para o estrado ou é destino? Não, eu pesquiso esse tema desde o meu TCC, desde a minha monografia. Então, eu fiz a monografia sobre esse tema, mas com outro, não outro viés, o mesmo viés, mas fazendo mais um debate bibliográfico, que é o que a gente faz no TCC. E aí, no meu Estado, eu tive a possibilidade de pesquisar os processos criminais, porque se eu estou falando de repressão, se eu estou falando da Polícia Civil, eu utilizei como fonte, como documentos de pesquisa, os processos criminais. Então, eu fui ver lá nos processos criminais quais a gente ainda pode ter acesso através do arquivo nacional, quais que estão relacionados a esses artigos ou quais são sobre esses artigos especificamente e quais deles estão, são sobre as religiões de matriz africana. Então, eu venho com esse trabalho desde a graduação e aí no mestrado eu pude aprofundar com a pesquisa documental, com esses processos criminais. Os processos criminais são interessantíssimos, são riquíssimos, porque o processo criminal ele conta a história daquela prisão, da apreensão daqueles objetos, por exemplo. Então, quando você lê o processo criminal, você vê, por exemplo, como que foi essa batida policial, ou seja, eles descrevem o que eles encontravam quando eles chegaram naquela casa, naquele terreno, os objetos, as pessoas, o que estava acontecendo, aí depois você tem a parte que vem, os testemunhos, as falas dos testemunhos, das pessoas que foram presas naquele cenário. Todo mundo é preso e vai para a delegacia. Aí na delegacia, todo mundo conta a sua versão, o que aconteceu. É importante também falar que nesses processos criminais, como que a polícia chegava lá? Através de denúncias. Algumas pessoas denunciavam e aí acontece bastante de alguém que é um desafeto seu denunciar dizendo que na sua casa acontecem ritos onde as pessoas praticam mal e andam peladas e não é nada disso. Mas aí eles vão chegar lá para averiguar, só que quando eles chegam lá para averiguar, na verdade, essa averiguação não é uma averiguação. Eles já chegam aprendendo todo mundo, aprendendo todos os objetos para poder depois fazer, chegar às suas conclusões e fazer toda a análise. E aí eles colhem as falas dessas testemunhas e depois eles analisam os objetos, eles fazem várias análises inclusive com as testemunhas, com a pessoa que está sendo, com o réu, a pessoa que está sendo acusada daquele crime. Eles fazem, quando falam assim análises, eles fazem análises psicológicas, inclusive, então eles analisam se aquela pessoa pode ter algum tipo de doença mental ou não, algum tipo de doença psicológica ou não. E aí o processo criminal é um conjunto, na verdade, documento, tem tudo isso. E aí no mestrado foi quando eu tive a felicidade de poder trabalhar com esses documentos, com esses processos criminais para poder ver o que eles podiam me contar, o que eu podia encontrar neles sobre essa realidade da repressão. Mais alguma pergunta? Então, gente, só para finalizar, porque eu queria muito que vocês assistissem o documentário, eu acho que realmente vocês vão gostar bastante. Eu gostaria de falar o seguinte, a respeito especificamente da obra do Léo de Souza, eu não sei se o Felipe tinha me falado que todos os exemplares que nós tínhamos foram vendidos, então eu vou passar o meu para vocês e eu peço que depois vocês me devolvam só para vocês darem uma olhadinha, olharem a capa, olharem o conteúdo, eu acho que é super importante. E aí, para dizer que, para mim, qual foi a sua motivação para esse tema? Então, minha motivação para esse tema foi uma motivação um tanto quanto boba, entre aspas. Eu cresci dentro de uma educação católica, talvez não de uma família católica porque eu acredito que não era bem essa a realidade, mas a minha educação, a educação que foi passada pela minha mãe, pelo meu pai, era bem católica, tanto que eu frequentei a igreja até o início da minha adolescência, até eu ficar super revoltada e achar que tinha muitas coisas erradas e falar para minha mãe que eu não queria nem me encrimar. Mas, como eu tive essa vivência, essa educação super católica e estar lá todo domingo na igreja, eu tinha muito medo. Eu tinha medo absurdo de despacho, de estátua, eu tinha medo de uma coisa que eu não sabia explicar. E a gente, no bairro que eu morava na época, a gente tinha uma vizinha que era mãe de santo e ela era a mãe de santo. Todo mundo do bairro conhecia, principalmente as pessoas da rua e era uma pessoa maravilhosa, muito querida por todos nós. E a casa dela, na casa dela, era o querido dela. E na parte de trás da casa dela era o salão onde aconteciam os rituais e tudo mais. E eu parei de ir, inclusive, nas festas de Cosme e Damião porque eu comecei a ver algumas coisas e eu comecei a relacionar com coisas que eram ruins, sabe? Aquelas, umas ideias muito loucas. Eu acho que nessa época eu não tinha essa construção de queixo é o demônio. Mas só de ter esse pensamento de que era algo relacionado a algo ruim, a coisa ruim, que eu não posso ir, que eu não posso tocar, que eu não posso... E eu comecei a achar aquilo tudo muito estranho. Eu já estava num momento de questionar tudo isso, de pensar que essa educação católica talvez não fosse muito o que eu queria para a minha vida e não fazia muito sentido também para o que eu sentia, porque eu tinha algumas sensações, algumas intuições que eu não sabia explicar, nem a igreja também sabia me explicar o que que era. E aí eu fui aos poucos tornando esse mal-estar, esse medo e essa falta de compreensão sobre tudo isso em busca acadêmica, em interesse mais sério, em interesse científico de pesquisa e fui começando conforme a faculdade inclusive foi me dando essa oportunidade porque, como eu falei na época que eu me formei na graduação, isso não era um tema. Então, assim, eu tive contato com uma disciplina sobre cultura popular quando eu estava quase terminando a faculdade, mas cultura popular. E cultura popular, dentro dessa classificação, entram várias coisas. mas depois, quase no final da faculdade, eu tive a grande felicidade de encontrar um professor que ofereceu uma disciplina chamada religiões de matriz africana. Era esse o nome da disciplina. E eu falei assim, gente, que maravilhoso, eu acho que é isso, é o que eu fui fazer. E quando eu fui, quando eu fiz a disciplina e conforme a gente fazia os encontros e as leituras dos textos e tudo mais, aquilo tudo foi se delineando para mim. E aí sim, eu fui pensar que poderia ser um tema de pesquisa. Eu comecei a querer entender por que que a gente tinha esse imaginário. Eu comecei a entender que não era uma coisa minha, não era uma coisa individual, não era uma coisa talvez pontual, relacionada a, não sei, algum medo irracional da minha parte. Eu fui começando a ver que isso não, isso é coletivo, isso é construído, isso foi construído ao longo do tempo, com a ajuda do Estado, inclusive. Então, a minha motivação foi tentar entender. E aí eu passei por essas etapas, digamos assim, para começar a construir na minha cabeça que isso poderia ser pesquisável, não é uma palavra que existe, mas que isso podia ser um objeto de estudo, que isso podia ser um interesse acadêmico, científico e pertinente. Eu acho que quando a gente está dentro da academia, a gente fica se questionando, se, poxa caramba, será que o meu objeto de estudo é pertinente para a sociedade? Eu tinha também muita vontade disso, de construir uma pesquisa, de debater sobre um tema que fosse pertinente para a sociedade, que fizesse sentido para as pessoas. E aí eu acho que foi mais ou menos a minha motivação. Aí no mestrado, isso está muito mais amadurecido, muito mais estabelecido, eu estou muito mais, talvez, segura para poder entender algumas coisas. e aí eu continuei para uma mesma pesquisa porque a gente vai se encantando. Acho que quem não nasce candombolicista ou umbandista, mas tem a grata oportunidade de se deparar com essas religiões ao longo da sua vivência, ao longo da sua vida, acaba se apaixonando. Eu não conheço uma pessoa que tenha tido esse contato e não tenha gostado, e não tenha se envolvido, e não tenha... Porque é um mundo maravilhoso, e é um mundo humano, que é diferente do mundo católico, que é maniqueísta, bem, são outras coisas, são outros debates, é uma outra construção, então a minha motivação foi por aí. Vou fazer uma pergunta que surgiu. Você achou muitas dificuldades de fazer essas pesquisas por parte dos órgãos detentores desses documentos? Teve dificuldade de ter acesso a esses documentos? Eu tive muitas dificuldades para pesquisar esse tema. Como eu falei, a primeira resistência que eu recebi foi dentro da própria academia. Então, quando eu quis escrever sobre esse tema, pesquisar sobre esse tema, alguns professores já não queriam tanto me orientar, não achavam que isso deveria ser debatido. Eu não consegui construir também a minha pesquisa da maneira que eu gostaria, muito porque dentro da academia é um pouco complicado se falar sobre certas coisas, mas para fora da academia também é. Então, por exemplo, eu não tive, não tive mesmo, condição de acessar nenhum documento do arquivo público do Estado do Rio de Janeiro, o APERD. O APERD é um arquivo que ele detém alguma documentação relacionada a crimes políticos, instituições mais políticas. E, assim, eu consegui encontrar uma documentação na FGV, que é a Fundação de Otúlio Vargas, na Fundação de Otúlio Vargas eles têm o CPDOB, que guarda alguns documentos principalmente relacionados ao período da ditadura do Estado Novo, 1937 e 1945, que foi o que eu pesquisei. E lá, eu encontrei, por exemplo, um dossiê policial dizendo que as religiões de Madrid e Africana elas eram perigosas, politicamente falando, para aquele governo. E aí, quando eu fui na PED, por exemplo, para poder tentar acessar alguma documentação que pudesse, que seja de algum tempo, de alguma casa, de algum terreiro, que desse indício disso, que falasse um pouco disso, não conseguia acesso nenhum. Eu conseguia acesso livre no Arquivo Nacional, que é onde tem os processos criminais, e não consegui de forma alguma também visitar o Museu da Média Negra. O Museu da Média Negra eu também não conseguia visitar e quando eu fui lá a primeira vez, o rapaz tinha me informado que alguns processos criminais desse período relacionados aos objetos que estavam lá, eles estavam guardados no Museu da Média Negra. Então, eu também apurado lá. Pois é, então não conseguia de forma alguma acessar essa documentação. Então, é difícil, é muito complicado. Aí você tem que fazer um trabalho mesmo da mesma forma de quando você vai analisar a legislação de ficar tentando encontrar nas entrelinhas as brechas, você tem que fazer isso com a documentação também. Tentar... Mas você teve alguma resistência no caso da banca com o seu trabalho? Não, porque era uma banca que trabalhava um pouco com isso. Facilitou? Facilitou. porque senão acho que eu ia ter bastante dificuldade mesmo. Porque tem muitos pesquisadores, muitos professores que eles acreditam que determinadas manifestações culturais, determinados temas não são relevantes, não devem ser debatidos. É quase a mesma ideia que a gente tem fora da academia de que política e religião não se discute. É quase isso. Então, é complicado você querer trazer as religiões e também muito por conta desse imaginário. Eu acho que existe uma resistência por conta disso. Quando a gente fala de professor acadêmico, de academia, a gente está falando também de um social indeterminado. São pessoas que têm um certo poder antigo, que têm um certo estado social, são pessoas brancas que nem sempre têm essas vivências das classes populares. Então, elas tendem às vezes a desvalorizar ou então marginalizar e serão tão importante estudar isso. Quem vai querer ler sobre isso? Então, eu não tive resistência da minha banca porque é uma banca mais voltada para essas questões, mas se fossem outras, com certeza. até fazendo uma paralela porque é uma profissão, se não é um cristão, mas a espiritualidade atua e atuou em você exatamente porque dentro da tua profissão você é uma formadora de opinião e todos os alunos que passarem por você você vai ter o cuidado de corrigir essa visão. se fora do foco vai ganhar foco. Então, isso é importante para todos nós mudarmos porque esse é o nosso trabalho porque a unificação das religiões vai acontecer. Nós não vamos travar isso. Isso vai acontecer. Os nossos irmãos evangélicos também vão mudar mas a gente precisa primeiro acreditar na nossa religião, respeitar a nossa religião porque se te perguntarem na rua qual é a tua religião eu sou um bandista eu não sou espírita eu sou um bandista e aí sim nós vamos mudar as opiniões das pessoas hoje a gente ainda está meio a margem ainda nos olham com os olhos assim meio estranhos esse cara é esquisito mas não é isso vai ser natural mas você na tua função você não se deixou levar se de repente fosse eu a fazer eu ia ter muito da religião mas você não e aí você traz para nós e vai levar para a sociedade exatamente o que ela de fato realmente é sem o sentimento mas a informação que eu acho que ela é importante eu quero aqui deixar claro que nos 40 anos depois do estado novo quase 40 anos depois de 1960 70 nós a minha mãe tinha um centro e ela recebia visita assim não era sempre e esticava um pouco a princípios não era da polícia civil mas era do pessoal da federação de espírito brasileira eles iam lá como se fossem fiscais até uma vez lá repostando lá e tudo mas chocou que mora mas ele eles iam lá e nós na casa não fomos obrigados a ter religião nenhuma meu pai era meio ateu a minha mãe sempre foi um cientista a avó dela a mãe dela se vai quem mas bom e nós tivemos uma ansiedade de escolher e alguns escolher ser católicos e a mãe nunca eu e meus dois irmãos escolhendo ser urbanistas e na nossa eu tenho 64 anos e quando eu tinha 7, 8 anos quando eu era em posto eu tinha uma aula de religião nos nossos colégios públicos e eles de praz falavam assim mas era uma coisa eu dizia assim quem for de outra religião ou se tiver alguém aqui de outra religião que não queira assistir a aula o católicismo pode se apresentar eu e meu irmão éramos um e nós éramos liberados e desciamos por parte sabe e a gente de criança a gente sempre teve essa coisa assim de amar realmente amando talvez porque a gente vinha com o ornamentamento é o rígido conosco sempre ensinou o certo para a gente e se ela agia certo com a gente e também a gente é uma coisa certa ele fala das invasões por que ele está mais escondendo do que eu não entendo nada mas ele é e ele faz essas pesquisas também ele faz muito eu estava me lembrando todo o tempo que você está falando é importante assim porque há um tempo atrás as pessoas não falavam sobre isso a gente não via isso ganhar uma notoriedade isso aparece na televisão a campanha Liberti Massa Sagrada que eu falei sobre os objetos atendidos no museu ela a gente conseguiu se não me engano a Globo também apresentou uma reportagem na TV Brasil fizeram uma reportagem bem grande então assim o documentário foi fruto também da campanha então a gente conseguiu ter uma certa visibilidade as pessoas estavam sabendo o que estava acontecendo nos jornais impressos e também nas mídias na internet também apareceu muito a gente tem reportagens na BBC Brasil a gente tem reportagem no Dia se não me engano no Globo então de alguma forma a gente conseguiu porque as pessoas não sabiam por exemplo que as religiões matrizes não eram aprendidas isso não era muito falado isso não era muito divulgado não era muito conversado e às vezes quando até um pouco por esse medo às vezes as famílias entre si também não repassavam essa informação não divulgavam dentro das suas famílias essa divulgação por conta do medo da batida policial inclusive do trauma que fica porque é um trauma então assim as famílias às vezes ficam traumatizadas isso é um trauma familiar é um não dito familiar então é uma coisa que as pessoas às vezes ou não conversam muito ou então se torna meio que uma orientação da mãe para você não ir vestido assim para você não se comportar de determinada forma na escola ou em outros espaços para você evitar não fala determinadas coisas ou então não deixa muito claro que você é um umbandista se alguém te perguntar fala que você é espírita que você não é um umbandista acho que esse movimento das pessoas se defender e se identificar enquanto umbandistas é primordial porque isso vem inclusive estatística porque senão quando a gente vai lá olhar estatística vai dizer que existem sei lá não sei quantos milhões de espíritas no Brasil mas desses tantos espíritas na verdade mais da metade é umbandista não é espírita não é cardecista então assim é é bem complicado falar sobre isso porque mexe com todo todo esse movimento de se esconder de se ocultar de estar nas entrelinhas que a gente fez maravilhosamente bem digamos assim porque foi de alguma forma a umbanda ela foi criando estratégias para não ser perseguida para não ser reprimida para conseguir sobreviver para conseguir resistir para falar da resistência que a menina perguntou porque as vezes sobreviver é resistir a gente as vezes pensa na resistência como uma luta como um um confronto um conflito aberto mas as vezes a resistência é você se manter é você continuar ali ainda que as pessoas não saibam isso não seja amplamente divulgado mas algumas pessoas vão saber que é importante permanecer é importante resistir eu acho que isso é umbanda até por as suas tradições negras ela tem isso muito bem a questão da 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 de passar de geração para geração da ancestralidade é extremamente importante formando essa coisa da ancestralidade então disso se perpetuar disso se difundir ainda que não tão notoriamente então é extremamente importante mesmo que a gente não só converse sobre isso mas lembre de algumas situações para a gente começar a perceber o quanto que essa realidade ela acabou sendo invisibilizada para a gente as pessoas apagaram essa memória as pessoas fingiram que isso não aconteceu a importância da uma das o que é a obra do Léo de Souza essa obra especificamente porque ela é considerada a primeira obra sobre umbanda que existe no Brasil uma obra de 1933 eu acho que ela traz isso ela traz a memória ela faz com que a gente não esqueça da realidade de repressão e tudo que foi feito para se resistir para se permanecer ela traz as origens dessa religião e no caso do Léo de Souza ele é um umbandista falando da umbanda porque a umbanda é tão falada as religiões são tão faladas pelos não praticantes os não praticantes sabem tanto dessas religiões mas a obra do Léo é um umbandista se entendendo enquanto um umbandista praticando liderança de uma casa falando da umbanda para pessoas que não são umbandistas e para pessoas umbandistas então olha a importância disso importância disso inclusive nos dias de hoje para a gente começar de repente dialogar a partir de outros parâmetros dialogar com o outro não a partir do eu preciso ou me esconder ou não deixar claro ou não afirmar ou não delimitar ou não dizer qual é o meu lugar não a gente começar a falar eu sou umbandista eu me entendo então umbandista eu vou no centro eu vou no templo começar a naturalizar isso que é isso que as pessoas precisam começar a perceber é natural é normal existem religiões é plural a sociedade é plural porque as religiões as crianças deveriam ser únicas homogêneas não existe historicamente isso nunca existiu não é agora que vai existir então assim até para a gente começar a pensar numa sociedade que se respeite a gente precisa também começar a demarcar dizer qual é o nosso ponto de partida porque quando a gente está falando de religião a gente está falando de concepções de mundo as pessoas que constroem suas trajetórias de vida suas trajetórias familiares inclusive dentro de uma concepção religiosa isso é importantíssimo então não é qualquer coisa a gente está falando de algo que é muito importante e é primordial para as pessoas que move muitas vezes as pessoas as pessoas estão passando por dificuldades elas vão se apegar a quê? com certeza não é questões políticas elas se apegam a fé as crenças que elas têm ou às vezes uma crendice que a mãe falou ou que a avó falou mas que no fundo tem ali a permanência dessa religião a permanência dessa religião está aparecendo é algo que você vencia então eu acho de extremo importância mais alguma pergunta gente? é é é meia hora feita se vocês não para as feitas vamos lá você acha que o que o caminho das religiões de matriz africana passa por se organizar com parlamentares possa na verdade possa se organizar com parlamentares políticos eleitos por nós como se organizam os evangélicos e fizeram em suas bancadas essa é essa é uma pergunta bem complicada eu vou dar uma resposta extremamente pessoal e aí vocês já sabem da onde que eu estou falando não sou bandista eu sou pesquisadora mas assim meu posicionamento é o seguinte eu acho que a concepção das religiões de matriz africana é completamente diferente das concepções das religiões ocidentais então se nós não pensamos a vida e a realidade dessa forma não existe porque a gente de algum jeito se render a isso eu não estou dizendo que não seja importante em alguns momentos a gente estrategicamente tentar não mas eu acho que a gente se organiza de outra forma o povo de Santos se organizou de uma outra forma de uma forma alternativa a sua vida toda e a gente está aqui é claro que foi difícil é difícil possivelmente vai continuar sendo difícil mas eu não sei eu sinceramente não sei se essa via parlamentar é uma opção até mesmo porque isso não tem nada a ver com as coisas que pesquisando eu vejo que a Umbanda traz para nós enquanto sociedade inclusive isso não tem nada a ver com os pilares da Umbanda que o Leal traz muito bem no livro dele que é o amor a fraternidade a caridade se a gente tem esses pilares como o nosso norte não tem porquê a gente se render a algo que a gente sabe que é corrupto que eludibria as pessoas que engana as pessoas então eu não sei eu particularmente acho que talvez o nosso caminho seja um caminho um pouco mais alternativo seja um caminho de experiências vivências eu acho que o nosso caminho é mais humano eu particularmente acho por tudo que eu conheço das religiões metras africanas eu acho que é o caminho mas é um grande debate dentro das lideranças religiosas elas realmente estão discutindo isso se mobiliza politicamente no sentido institucional de começar a querer ocupar determinados cargos políticos se não se mobiliza então tem gente que acha que temos que fazer isso tem lideranças que acham que não então assim é um debate muito grande mas eu na minha opinião acho que o nosso eu acho que o nosso caminho é um pouco diferente a pessoa complementou a pergunta em suas mãos ela fala assim eles só eletem políticos evangélicos e assim possuem forças políticas para evitar a percepção e para obter o que eles desejam em suas religiões seria isso eu também tenho outro olhar a respeito de política eu acho que política é muito mais do que instituições é muito mais do que partidos políticos as relações humanas são relações políticas porque são relações de poder então eu acho que o que as religiões de matriz africana de alguma forma trazem para a gente é a gente reconstruir remodelar e significar essas relações de poder para a gente começar a ter uma sociedade diferente eu acho que é um pouco esse o caminho das religiões de matriz africana é um pouco a proposta então eu não sei se esse caminho parlamentar dessa política tradicional oficial como todo mundo entende seja o caminho das religiões de matriz africana eu realmente acho que não é por aí para apimentar Zélio ele assumiu dois mandatos como vereador em São Gonçalo mas era um outro momento em um contexto histórico você quer responder mais alguma pergunta quer dar um break para passar o vídeo já que o pessoal propôs é gente eu assim particularmente eu acho que é muito legal vocês assistirem o vídeo sabe é uma oportunidade única o vídeo é super interessante ele está falando das religiões de matriz africana então ele traz muito essa questão da repressão policial fala do Museu da Magia Negra não é um vídeo um vídeo longo porque ele é bem fluido é bem rápido então eu acho que vocês vão gostar mesmo eu acredito que seria interessante a gente beber uma água dar uma pauta para vocês poderem assistir o que é um vídeo não tem o vídeo porque vocês vão se inscrever e se inscrever vocês vão se inscrever Fica aí. É aquela parte que você guarda no fundo do seu coração e que permanece livre, intacto, guardadinho. É aquela parte mais pura que você tem. É assim que eu sinto na vida. É a minha parte pura. É a minha parte de homem poder. Então, tudo isso daqui, todo esse ambiente, esse mar, que eu me juntei pela boa, que eu me juntei pela mama, essas garças, tudo isso, para mim, é mamãe. Porque o nosso sagrado, ele é muito voltado para os elementos da natureza. Então, daí é que vem essa nossa identificação tão grande com toda essa estrutura. E toda a mama está assim, meu Deus, esse amor profundo, que não sai nunca, que a gente quer cada vez mais e que a gente acorda e dorme só com aquele sentimento de profundidade, de amor profundo, que a gente não sabe como existe tanto amor. É isso que eu sinto, que a gente não sabe como existe tanto amor. No período da primeira república, que a gente espera entre 1899 até 1920, a gente vai ter o pódio criminal de 1899, que vai melhorar o número de todo esse período. E o pódio criminal, o pódio criminal, ele vai ter três artigos que entram dentro do capítulo de crimes relacionados a times da saúde pública. E vão ter três artigos que vão dar brechas para que o Estado criminalize as religiões na TV. Nessa época, não podiam tocar tabaco, não podiam tocar tabaco, aí o canoflé, as festas, os xerê, é assim que tem que ter uma saudade. As crianças estavam cansadas, as crianças muito importantes, muito feitas, muito importantes do gelo, não se tocava tabaco, não se tocava o cano. Esse som, quando era político. Repressão, não é? Mas o que aconteceu? Não podia de pegar, bater, não ia bater, não ia escondido, não estava meramente escondido. Pessoas que procuravam sempre os barracões pelas bolsas, eles não queriam ver no máximo, não é? Para se esconder da polícia, porque a polícia quebrava tudo, batia, prendava a presa. O que a gente percebe isso pela via de uma percepção de uma repressão policial, certo? Então, os jornais, as matérias de locais, que normalmente são matérias relativamente curtas, você vê isso associado a batidas policiais, que são dadas em locais de culto afro-brasileiro, que eles chamariam de terreiros, como eles não usavam o termo na época. E essas peças que eu estou falando, elas são apreendidas, servem com uma evidência de que a lista, essa não se fez alguma coisa que vai contra alguns arquivos do código penal. Nos jornais, essa percepção, a percepção que a gente tem, tanto das práticas religiosas, quanto dos materiais, dos objetos que estão dentro desse contexto de culto, é bastante negativa. Ela é filtrada por um preconceito muito grande. Então, você vai ver termos como bárbaro, irracional, sujo, que são escritas para chamar a atenção, para fazer com que o público litor compre aquilo ali por ser uma coisa exótica, por uma coisa escandalosa. E esse imaginário da desqualificação veio acompanhado com batidas em casas de culto, que não estavam regularizadas, ou então que eram consideradas proibidas, e nessas batidas você levava as coisas. Você levava assentamentos, você levava roupas, você levava pedras, você levava assentamentos que representavam um botão, um inquice, o lixá, a entidade, a roupa, enfim, esse tipo de coisa. Dentro dessa delegacia, que era uma delegacia científica, que é contra jogos de azar, contra tóxicos, com a batida policial nesses locais e a supressão desses objetos, é feita a coleção da Polícia Civil. E dentro da Polícia Civil, essa coleção veio de peças, elas mostravam troféus, como se fosse troféus de guerra, troféus pós-guerra. Ah, era proibido o nazismo no Brasil, então tinham sapatinhos de criança, bandeiras nazistas, então essas peças da Polícia, quando é feita a coleção do museu, elas mostram grandes troféus contra esses tipos de crime. Olha, a Polícia está agindo, então a prova de que a Polícia está agindo, que a Polícia está o tempo todo nas ruas, ela conta essa criminalidade, são essas peças que foram presas. Os objetos que eram apreendidos nas batidas policiais, eles não somente eram utilizados como provas de crimes, dos crimes cometidos, mas também tinham uma função educativa dentro do museu. Os policiais que estavam em situação na Academia de Polícia tinham como referência esse objeto apreendido, que era preservado no Museu do Departamento de Segurança Pública. Polícia. Em 1954, o Museu muda de nome, ele recebe o nome que é atualmente na denominação utilizada para ele, que é o Museu da Polícia Civil do Rio de Janeiro. O Museu da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que é um nome dado por eles, a coleção da Academia de Polícia e a coleção do Departamento de Segurança Pública Federal. É essa mesma nova polícia, que também na altura, a primeira escola de polícia em 2002, que por sua vez teve um museu científico, o Museu do Crime, como uma das suas instalações para a formação de policiais voltadas para uma nova forma de policiamento, para uma nova forma de cooperação sobre práticas criminosas. Então, parte desses lacados de modernização foi também a criação de novas criminalizações de práticas que anteriormente não eram criminalizadas. E a função desse Museu do Crime era justamente, abaixo da perspectiva científica, que esses policiais pudessem estudar uma concepção positivista do crítico das práticas criminosas. O que é que eles chamam a Igreja, não entram para o crente. Em segundo momento também, o que ocorre? O que ocorre é que eles estavam em um ambiente em que pessoas foram torturadas. Meu padrasto, que foi um pai de mim, foi torturado ali e sofreu muito. Então pensar que objetos que serviriam para acalentar a dor e que estavam ali presos por policiais e que foram retirados de uma forma autoritária. Eu sei que até hoje isso existe, mas naquela época era comum isso tudo. Tanto é que a quantidade de peças que tinha na polícia. Então pensar em todas aquelas peças, pensar em todas as lideranças religiosas que perderam aquilo tudo e do sofrimento que eles tiveram por perder aquilo tudo, para mim foi muito grande. Sem pensar que alguém poderia pegar algum assentamento mesmo, levar, isso daí para mim seria torturante, seria uma coisa sem fim, seria quase morte. Então pensando nessas pessoas, a maioria delas nem com certeza existem mais. Essas pessoas morreram com a tristeza de saber que tiveram seus objetos sagrados da sua religião, que foram presos pela polícia e não tiveram nenhuma, 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 mas nenhuma mesmo direito de reivindicar aquilo de volta. Isso é um absurdo. Então nós precisamos, nós precisamos, a sociedade, a sociedade precisa reivindicar o direito dessas pessoas. O racismo religioso é uma coisa muito pertença. O Brasil viveu 400 anos de escravidão, que é um período dos maiores tempos de escravização de um grupo social dentro da história da humanidade. E é um pouco falado. O que que fez nós negros, nós indígenas, sobrevivermos durante tanto tempo de escravização? Maior genocídio da história da humanidade que é pouco falado. O que que fez com que esse povo sobrevivesse foi a sua fé? Foi a fé na natureza, a fé nos holistais. E a sociedade, de uma maneira geral, detesta esse povo negro, esse povo indígena, sabe disso? Então perpetua esse racismo, esse preconceito, essa religiosidade. Porque no tronco, muitas vezes, é o transe. A evolução desse orixá que nos fazia sobreviver a tantas patadas, a 200, 300, 400 patadas. Louisa! 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 O racismo tem muito espaço. Eu acho que uma peculiaridade do racismo no Brasil é a sua, que eu acho que é a sua maior paciência, que é essa naturalização. O racismo é tão comum e está tão treinado que ele consegue se tornar elezinho. Muito discutido. E o Brasil parece que escolheu como estratégia de lidar com o racismo não falando sobre o racismo. Como se você não falasse sobre o racismo, o racismo desaparecesse. O que é absolutamente impossível num país que foi construído a partir de uma estrutura escravocrata. Você não muda mentalidade da noite para o dia. Então, ninguém muda uma cultura construída de uma estrutura escravocrata de 400 anos, nem sempre. Só que todo dia foi declarada a abolição da escravatura. Então, o racismo está me excluindo em todas as nossas relações sociais e não se vê diferente com a questão religiosa. Aliás, eu sempre faço essa ênfase de que a gente fala muito sobre a tolerância religiosa, mas falar de tolerância religiosa no Brasil é quase como um eufemismo para a gente não enfrentar o racismo religioso, que é disso que se trata. Eu sempre sofri na escola com o racismo religioso, porque a gente, geralmente, nem a expressão que tolerância religiosa era usada. Ela falou assim, ah, eu sou pavelha. Vocês abriram isso, mas não falam que você é mais feliz. Você é católica. Essa sempre foi a orientação que eu tive. É a orientação que quase todos os que nosso corpo também tiveram. E racismo religioso, bem essas coisas, para mim, eu não sabia. Quando eu comecei a estudar e entender o porquê que minha religião é tão demonizada. É a religião de Deus. As religiões, as propostas, não são. Não são religiões mais que o que for. E a gente, às vezes, não tem essa consciência. Nossa religião tem poste. E a cor é negra. E por isso que ela é tão demonizada. Então, é melhor ter uma religião de negros que sejam, se for até um século. Que é o que não está acontecendo. Mas, hoje em dia, tem gente aqui dentro que está na faculdade. Tem os engenheiros, tem os professores, que antigamente não eram assim. A maioria das pessoas aqui eram analfabetas. E mesmo analfabetas, eram aquelas pessoas que pensavam que era uma cultura perente. Sempre foi assim. Mas a nossa cultura nunca foi interessante. Dessas pessoas que eram descendentes de negros estragizados, nunca foi interessante a nossa cultura. A gente já se deparou com um cara de conversa. Aqui, por exemplo, em que o estudante foi impedido de entrar no espaço de falar. Por conta de um fio de contas. Já nos deparamos com a situação de uma pessoa com uma relação religiosa se expulsa do transporte público. Pelos outros usuários. E nada é feito sobre esse assunto. Já vimos situação em que uma pessoa impedida de ingressar num ônibus. Por conta da roupa que ela está trajando. A vestimenta religiosa que ela está trazendo. E é muito comum também ver a omissão dos serviços estatais em proteger quando as pessoas vão denunciar a uma agressão, a uma violência. Então, a gente vê que isso atinge de maneira mais forte, mais dura, as tradições de matriz africana. Ainda existe um tratamento, até no processo de justiça, de caracterizar a renova de matriz africana como primitiva, rudimentar, tribal, atrasada, topórica. Então, isso nos parece que está intervindo num processo cultural, num ponto de racismo religioso, institucional e de desvalorização da cultura negra. Nos episódios que existem no direito internacional, nos direitos humanos, de genocídio contra um determinado povo, de extermínio de uma cultura. que esses episódios só podem ser efetivamente superados. Se eles passarem por um processo de justiça e de transição. É essencial para a completura desse processo, para a gente realmente poder falar de uma democracia racial, o resgate da memória e da cultura negra. E, para isso, é essencial retirar, por exemplo, peças que eram apreendidas como produtos de crime, mas que, na verdade, costumam sagrados das religiões mais africanas. A gente entende que, do tanto em vista do direito internacional dos direitos humanos, tem total previsão e fundamento a retirar muitas peças sagradas do Museu da Polícia, para sua preservação e exposição e tratamento adequado como um elemento essencial da cultura brasileira. Então, a necessidade da construção do Museu de Direitos Humanos, de Memória e Verdade e Justiça Antigo, e a necessidade de peças apreendidas das religiões mais africanas e das práticas culturais africanas, que, no entorno hoje, estão junto com o controle da Polícia Civil, sendo devolvido e, simbolicamente, para o povo de religião, fazendo parte do mesmo movimento de reconhecimento do Estado brasileiro, de que, ao longo da sua história, praticou violência, praticou atos que hoje nós, quanto uma sociedade democrática, condenamos. A apreensão dessas imagens, desses objetos sagrados para nós, que está até hoje no Museu da Polícia, fruto de um período onde eles publicamente, oficialmente, nós éramos percebidos e proibidos de termos escuros, significa muito. Porque essa recuperação representa uma reparação histórica de um momento em que esse país tornou oficial e legal a perseguição às tradições religiosas de Máxima França. Porque ter os objetos para expor para a sociedade, através de um museu, que, em dado momento, o Brasil cometeu, oficialmente, um crime de intolerância religiosa, é ressaltar essa memória para essas crianças, para dizer a elas que esse erro não deve contra-existir. Por que não? Um museu que possa, assim, valorizar os objetos sagrados de Alvando e Alvando, eles têm todo um valor histórico, um valor artístico, e deve que fique em um lugar onde eles possam ser expostos, onde eles possam servir também de ensino da história da África, e da história, enfim, dos atos brasileiros. O Museu de Artes África do Rio de Janeiro não é só uma forma de reparação histórica por tudo que sofreram as pessoas escravizadas e os seus descendentes, mas como também uma forma de dar atenção e valorizar as religiões da África do Brasil, de tal como todas as religiões. Tem espaço para todas as religiões terem o seu lugar, sim, de valorização, de pesquisa, de visitação, e é um instrumento fabuloso de combate. Porque quando você conhece o outro, é que você perde o medo do outro, que você perde o preconceito com o outro. E o Museu de Artes África terem essa função também, que as pessoas podem conhecer mais da liturgia, da religião, e a beleza de todos esses objetos que estão assinando as presas no Museu da África. Pensar essa dimensão do saber, da produção do conhecimento é absolutamente crucial, porque é importante a gente ter atenção a esses objetos sagrados para tudo isso, não só por conta de uma responsabilidade histórica, pela necessidade de a gente conhecer mais quem somos, qual é o calmo de cultura que mora no Brasil, mas também pelo reconhecimento de que são saberes, que são maneiras do meu mundo, são formas de elaboração de vida, são experiências estéticas altamente sofisticadas. Senão a gente cai no discurso da piedade. Ah, isso foi produzido pelo índio, que era subalterizado. Ah, isso foi produzido pelo negro, que era subalterizado. Então, em nome da consciência histórica que nós temos que valorizar, eu acho que se a gente trabalha com essa perspectiva, a gente pode instulicar em um paternalismo muito comum, na tutela muito comum de dizer, olha, vem do povo e tal. Não, eu acho que é necessário o reconhecimento da sofisticação desses saberes, dessa elaboração de mundo, dessa visão estética sobre a vida, dessa experiência concreta de lidar com o mistério. Então, se a gente não tem a dimensão da sofisticação, de que é um legado crucial, não só para o Brasil, para a comunidade, mas para a humanidade, a gente perde muito dessa perspectiva. O que acontece? Dentro de uma casa, no Exu, quando ele é construído, há toda uma relação religiosa. Há coisas religiosas feitas em volta do Exu. O Exu não foi feito para ser preso. Quando ele vai para essa delegacia, quando ele faz esse caminho que ele é preso, que ele é retirado dessas casas sagradas para ir para a delegacia, elas já são colocadas como objetos. Com essa objetificação, ele é ligado a uma criminalidade. Aí, após esse plano de subalteridade dentro do Museu da Príncia Civil, que essas coleções já viram coleção da magia negra, já algo pejorativo, magia negra, algo como se fosse ruim, quando ele faz esse caminho, essas peças são tombadas. Então, de peças sagradas, elas se transformam em peças criminosas e aparecerem que peças de memória são reivindicadas com peças artísticas, peças tombadas, que precisam ser protegidas. Uma mãe de santo, quando chega para lidar com essas peças, ela não trata como um objeto. A gente está em Exu, a gente está na região de uma combadeira, a gente está com a risa presa. E Exu ele não está construído para ser preso. Exu ele foi construído para ser agradado, para receber presentes, para ser titulado. Eu acho que é fundamental que essa coleção seja acessível. Ela tem que ser acessível. Não tem sentido ela não ser acessível. E tem que ser acessível exatamente para que a gente consiga dar a eles, nós os significados. É a ideia de você fazer aquilo de fato, resistir, que é muito mais do que resistir. Por quê? Porque aquilo foi qualificado como um objeto de baixa perissaria. Aquilo foi qualificado como troca de perito. Então, cada hora da gente expor para perceber que aquilo deve ser qualificado como uma experiência estética de contato com o sagrado, que precisa se conhecer. para que a gente tenha uma dimensão mais profunda sobre a nossa história. E para que a gente tenha um horizonte mais amplo, um repertório mais amplo, para trabalhar com conceitos como arte, sagrado, beleza, mistério, estética. Então, isso é importante não só para aqueles que professam a fé, mas é importante para aqueles que têm a preocupação, uma compreensão sobre o que é a Constituição do Brasil e sua gente não tem. O que é isso? Porque elas estão dentro de um museu, da polícia civil, que já tem toda uma energia, uma carga, elas continuam a demonstrar que nada mais é do que uma intolerância religiosa e institucionalizada. que o museu só comprova esse crime. Não o crime que era proibido fazer tudo essas religiões, mas o museu só comprova o crime que é o Estado proibido nessas questões religiões comunitárias. Não pode continuar. É uma vergonha para a gente. É uma dor que nós sentimos. Como eu disse ontem, é uma dor. Enquanto não é que eles tiverem essa parte batalha. Os nossos, nossos ancestrais sofreram muito, apanharam de Deus quando tiveram agressão física, adentraram, como todo mundo sabe, o sagrado, o perigo, o pecado, tudo. É roubo. Eu falo que é roubo mesmo, não tem esse negócio de dizer que a gente tem coisa de dar. É roubo. Eu sonho já na casa do sacerdão, que não é seu, é roubo. Eu falo que é nosso. Pra atingir a nossa fé. E isso não pode continuar. Então não temos que continuar presos. Não praticamos, né? Eu tenho... Pode querer que nós passemos. Pode estar presos na... Uma da polícia. Tem que ter que sair de lá. Tem que ser daqui a 10, 20 anos que eu não esteja aqui. Mas que vai sair agora. Com certeza. Com certeza. Quando você ficar, Amém. A gente tem só um finalzinho, tá? A gente pega só um pouquinho. A gente tem só um finalzinho, tá? Aquelas folhas, aquele é chefe, o ecô, o adinho, o odinho que foi passado nela, a sema que não pessoaliza, que tudo se apaneta com a nova fé, no momento que nós pegamos os lados nela, aquilo tudo será no radicalizado nosso momento. Eu tenho que perguntar, só tá perto daquilo que ela tá de velho, não sei dela, pra mim, mas eu vou, minha cultura, e não vou, minha cultura, meu corpo e até a minha própria, na visão de mundo, para nós, não vou. O monômio nos conta para aqui, para o baileiro, com uma missão, entrega o apoio. Na vista nós estamos fazendo uma coisa com aquele gás de pedaço de coisa que nós estamos fazendo uma coisa com o baileiro, a colher, a levantar, tirar a unidade. E no dia que a gente nos chama, nós chegamos lá e chegamos lá e chegamos lá e chegamos lá. E eu estava dizendo que eu tenho um problema de saúde, mas até enquanto eu não vi ninguém para conversar, enquanto eu dei pessoas para conversar, é muito químico, mas doatório, conversar principalmente com o que fala de cultura, fala do nosso povo. Então, eu quero falar, mas eu tenho pressa de tudo isso há um tempo agora. Eu penso aqui, se eu não contar tudo a vocês agora, vai te perder. Eu sei, eu não sei quanto é, quanto é que eu acabava de chamar, mas eu vou doar. Então, eu tenho necessidade de me entregar essa ferramenta. E você sai daqui a esmalhar. Olha quanta coisa que eu tenho aqui, que vocês não sabiam, mas eu acabava de chamar de na casa de um empiado. Aconteceu isso mesmo. Olha isso. Perdezimos. 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 muito agradecer a presença de vocês, de verdade, assim, pra mim, particularmente, pessoalmente, é uma felicidade muito grande poder conversar a respeito disso, mexe muito comigo, mexe muito com a minha emoção. Queria agradecer também por vocês ficarem pra assistir o documentário, eu acho esse documentário lindíssimo, em todos os lugares que eu vou e eu tenho a oportunidade de apresentar o documentário, a resposta é sempre muito positiva, porque eu acho que tem uma mensagem muito bonita, a mensagem da mãe viata no final, não tem nem o que dizer. Então, assim, eu espero que hoje tenha sido um momento onde a gente tenha partilhado essas sementinhas e que essas sementinhas possam frutificar em outros lugares, é isso que eu desejo e agradeço muito todas as contribuições, todas as perguntas, todas as falas, isso, assim, pra mim é importantíssimo, porque eu acredito que é uma orientação, sabe, de qual caminho, de onde seguir, do que seguir, e é isso, eu queria realmente agradecer muito a vocês, agradecer ao Felipe pela oportunidade, e espero que vocês possam ler a obra do Leal, é lindíssima, é maravilhosa, tá, e agradecer a casa por ter acolhido. Aplausos 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 Aplausos